Não, olha, esse menino tá muito agitado, eu acho que ele vai demorar uma meia hora pra dormir, viu? Você acha? É. Oi, campeão. Eu vou ligar pra Zunema pra avisar que eu vou chegar tarde, tá bom? Tá. Eu já volto, não demoro. Pode deixar que eu fico com ele. Tá, pega o patinho, vai meu amor. Olha só. Brinca? Prontinho. Oi, 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 você quer brincar mais um pouquinho? Eu tive uma ideia, eu sei uma música de Ninar muito legal. Vem, vem comigo, olha só. Vem cá. Sonha com a lua, um lindo sonho vai sonhar, sonha o mundo, meu menino, um lindo sonho vai sonhar, um lindo sonho vai sonhar. Ele já tá dormindo, você é o máximo. Não foi nada. Vamos lá, vem. Cuidado. 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 Não faz barulho.